tem muita gente por aí sofrendo a verdade é que quase todos nós passamos por momentos de sofrimento você tem passado por esse momento? você tem sofrido bastante? tem sido um sofrimento constante? como você tem vivido? como superar esses momentos tão difíceis que volta e meia atacam a nossa vida e a gente nem consegue saber discernir o que fazer pra melhorar nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e mostrar que Deus tem a solução pra você mas antes eu quero saber se você está bem na medida do possível se você está legal se está bonzinho ou se você está sofrendo deixa aí um comentário seu pedido de oração o mínimo que a gente pode fazer aqui é orar por você amém? esse canal aí está começando agora gente eu peço que vocês deixem um like, um comentário isso ajuda demais o canal a crescer e ajuda demais o YouTube a recomendar esse canal pra mais pessoas eu sei que tem muitas pessoas aí que estão sofrendo de repente algumas delas estão até aí em volta de você você pode compartilhar esse vídeo pode ser um alívio pra essas pessoas e você que está vindo aí pela primeira vez no canal deixe aí a sua inscrição ative as notificações pra não perder nada beleza? eu queria compartilhar nesse devocional uma mensagem aqui com vocês que eu volta e meia leio e sempre fico impactado está lá em Romanos no capítulo 8 e é um texto muito importante pra nossa vida é... Romanos capítulo 8 a partir do verso 18 olha só o que diz a palavra de Deus considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados gente o sofrimento não é uma particularidade não é algo que ataca somente a gente toda a criação sofre toda a criação aguarda o momento em que o reino de Deus se tornará pleno o momento em que os filhos de Deus irão exercer plenamente o seu domínio vale a pena lembrar que todo esse sofrimento existe por causa do pecado por causa daquele pecado original por causa das nossas cobiças nós fomos enganados no jardim do Éden caímos em pecado a natureza foi amaldiçoada a natureza sofreu a criação sofreu nós sofremos está aqui no texto toda a criação no verso 20 não por vontade própria foi submetida por Deus a uma existência fútil na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza o sofrimento faz parte da nossa vida e diferentemente de que outros pastores e outras pessoas falam eu vou te dizer a gente dificilmente vai fugir deles a gente dificilmente vai conseguir escapar dos nossos momentos de sofrimento são momentos são momentos uns são mais duradouros do que outros ou em muitas vidas a gente passa por sofrimentos diferentes entra um sai outro entra um sai outro não é verdade? isso faz parte da nossa existência os sofrimentos eles nos ajudam a observar o quanto nós somos limitados e dependentes de Deus isso aí é uma lição muito importante para nós a nossa existência é limitada nós temos travas nós não somos pessoas ilimitadas nós sofremos porque a nossa existência em muitos momentos ela vai a caminho da futilidade mesmo os nossos anseios os nossos desejos em boa parte das vezes são fúteis os nossos corpos são feitos são feitos de uma matéria orgânica frágil somos talvez das criaturas que Deus criou uma das mais frágeis porém das mais destrutivas porque a nossa mente está o tempo todo buscando aumentar a influência da nossa vaidade sobre a terra subjulgar toda a criação para que ela seja cada vez mais vamos dizer assim explorada por nós a mente do ser humano é assim os nossos corpos precisam ser limitados para que nós conhecedores do bem e do mal para que nós pessoas que tendem a buscar uma existência fútil para que nós pessoas que tendem a agredir a criação agredir as outras pessoas tenhamos limites então o sofrimento serve para nos mostrar os nossos limites Deus é quem permite o sofrimento Deus é quem permite isso como a gente pode ler aqui bem claramente Deus permite isso pode ser duro é duro é sofrido dói pra caramba mas Deus permite outro ponto importante nos momentos de sofrimento nós aprendemos a lapidar as nossas virtudes já dizia Spurgeon o príncipe dos pregadores um homem que sofreu muito um homem que teve doenças terríveis quando você lê os devocionais dele quando você vê as pregações dele você consegue enxergar uma pessoa que teve uma existência sofrida mas que teve uma existência nos caminhos do Senhor então qual que é o alívio para o sofrimento? buscarmos ao Senhor e o sofrimento vai lapidar as nossas virtudes e quais são as nossas virtudes? sermos cada vez mais apaixonados por Deus amarmos cada vez mais estar na presença do Senhor e assim tendo isso no coração nós teremos mais amor pelo nosso próximo mais cuidado mais compaixão essa é a nossa existência e nós precisamos nos dedicar a isso vamos continuar o texto o verso 22 diz o seguinte pois sabemos que até agora toda criação geme e como em dores de parto e nós os que cremos também gememos a gente também geme de sofrimento a gente também sofre como se fosse dores de parto continuando e nós os que cremos também gememos verso 23 embora tenhamos o espírito em nós como antecipação da glória futura pois aguardamos ansiosos pelo dia que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção incluindo a redenção de nosso corpo recebemos essa esperança quando fomos salvos se já temos alguma coisa não há necessidade de esperar por ela mas se esperamos por algo é porque ainda não temos e devemos fazê-lo com paciência e confiança a diferença nossa para o restante da criação é que nós cristãos é que nós servos do senhor temos a antecipação da glória futura a presença do espírito santo em nós que nos garante uma existência um pouco melhor então qual que é a solução para o nosso sofrimento qual que é o conforto para o nosso sofrimento sabemos sabendo sabermos que temos o próprio Deus habitando dentro de nós nos trazendo o consolo esse é o espírito santo o consolador ele é a antecipação que nos vai garantir a paciência a perseverança a esperança daquele tempo que vai vir aonde todo esse sofrimento vai acabar esse sofrimento vai acabar gente esse sofrimento vai acabar e nós cremos nós ansiamos por esse dia nós aguardamos esse dia o dia em que o senhor Jesus virá e nos dará a plena existência longe de todo o sofrimento de todo o choro e ranger de dente continuando verso 26 o espírito santo nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras ou por gemidos inexprimíveis algumas traduções dizem nós somos fracos mas a partir do momento em que reconhecemos a nossa fraqueza e que nos entregamos totalmente a dependência de Deus o espírito santo nos ajuda olha que maravilha ele te fortalece ele te ajuda e te conduz numa oração que você nem sabe fazer nós não sabemos orar como convém muitas pessoas me falam ah Lucas eu não sei orar eu não sei orar bonito eu não sei orar direito não ninguém sabe orar gente fica tranquilo ninguém sabe orar nem o pastor que tem a melhor retórica do mundo ele também não sabe orar como convém não é o espírito santo que nos ajuda em nossas orações busca intimidade e comunhão com ele e aí você vai sim fazer uma oração segundo a vontade de Deus você vai suplicar buscar agradecer viver uma vida segundo a vontade de Deus verso 27 o pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do espírito pois o espírito intercede por nós o povo santo segundo a vontade de Deus e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito esse versículo é maravilhoso tanto que ele é um dos versículos mais usados todas as coisas inclusive o nosso sofrimento coopera para o nosso bem para o crescimento o amadurecimento de nossa fé Deus ele conhece o seu coração Deus ele sabe exatamente o que você está passando ele sabe exatamente o que você está sofrendo ele permite que você passe por isso mas ele mesmo é quem te dará o livramento creia nisso não deixa as aflições da vida te tirarem essa compreensão e essa certeza não deixa muito pelo contrário usa elas para que você tenha cada vez mais certeza de que Deus é contigo e ele vai agir na sua vida quanto mais você tiver essa certeza essa convicção mais você vai ver Deus agindo na sua vida verso 29 pois Deus conheceu de antemão todos os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes a imagem de seu filho a fim de que fosse o primeiro entre muitos depois de predestiná-los ele os chamou e depois de chamá-los ele os declarou justos e depois de declará-los justos lhe deu sua glória isso é maravilhoso gente até mesmo Jesus sofreu e sofreu dores muito maiores do que nós o próprio Deus se fez carne o próprio Deus sofreu e o próprio Deus é quem nos vai ajudar em nosso sofrimento antes mesmo de você existir Deus já escreveu a sua história antes mesmo de você existir Deus já te garantiu a sua salvação antes mesmo de você existir Deus te justificou e te trouxe ele te chamou você é filho de Deus você é filha de Deus acredite nisso se apegue nisso viva isso viva isso com todas as suas forças e pode ter certeza que você vai viver uma vida que tem sentido você vai viver uma vida de paz apesar do sofrimento você vai viver uma vida de descanso apesar das dores e do cansaço que a vida física material nos traz porque o mais importante é que nós o nosso espírito lá dentro do nosso coração do nosso ser do nosso íntimo esteja descansado com a certeza de que nós temos um propósito de que nós fomos chamados de que nós fomos escolhidos como filhos de Deus e nós vamos viver a herança eterna que nenhum dinheiro desse mundo pode comprar o dinheiro desse mundo pode nos dar uma saúde melhor pode nos garantir melhores hospitais melhores atendimentos melhores condições financeiras capacidade de comprar o que a gente quer de pagar conta mas ele não nos garante paz ele não nos garante paz muito pelo contrário as maiores guerras que existem na humanidade e as maiores aflições que nós passamos em nosso íntimo em nosso coração é porque nós ambicionamos e queremos ter demais queremos dinheiro demais vamos dizer assim queremos ter capacidade demais mas quanto mais próximos a gente se aproxima de Deus a gente vê que isso não é o fim é bom? é bom é bom ter? é bom ter mas a busca desenfreada leva a muitos sofrimentos e o mais importante é que a gente tenha uma vida plena cheia da presença de Deus amém? é o que eu desejo para mim é o que eu desejo para você é o que eu desejo para todos nós que nós tenhamos uma vida plena cheia da presença de Deus que ele te abençoe muito meu irmão minha irmã e que você seja cada vez mais frutífero em sua vida ou frutífera que você tenha cada vez mais a certeza e a convicção de que Deus está cuidando de você um abraço e até breve o que eu desejo é o que eu desejo